E aí pessoal, aplicação da galerita aí, ó Tá? Os quadrinhos já tá tudo sinalizado E aí, pra vocês terem vendo, já tá enchendo Quem é? Tá me agando? Quem é? Bom, não sei lá, é Tá me agando aqui? Ah, tá trabalhando Agora tá carregando bloco É E aí 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 E aí